E aí pessoal, boa noite e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os quatro sintomas do autismo, quatro sintomas, porque hoje é o dia mundial do autista, então eu vou falar dificuldades na interação social, problemas como comunicação verbal e não verbal, movimentos repetitivos, movimentos repetitivos é aquele que o autista sempre, sempre repete, um exemplo, ele vai pegar um branquedo, ele pega um branquedo, aí ele pega sempre, sempre aquele branquedo, não pega outro branquedo, sempre, sempre pega aquele branquedo que tá ali, sempre, sempre vai ele pega para aquilo, em vez dele pegar outro não, ele pega aquele, sempre, sempre ele pega aquilo. Tem casos que o autista, o autista é assim, fica um pouco, fica um pouco agressivo, fica um pouco agressivo, assim, não chega a bater, mas fica agressivo, que é o sintoma dele, não é porque ele quer, mas ele fica agressivo, entendeu? E é isso pessoal, e é isso pessoal, os quatro sintomas, é que é o que tem mais, é claro que tem mais, mas eu falei aqui, mas eu falei aqui por pouco, os quatro sintomas, então é isso pessoal, quem gostou, compartilhe, e inscreva no canal, que é muito importante, se inscrever no canal, muito importante, e é isso pessoal.